Música Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo de Nazo, meu level 2 Strike 2003, isso mesmo, vamos continuar com a nossa terceira temporada do Duelo dos Inscritos Que digas de passagem, está muito legal, essa temporada está muito disputada, muito top mesmo Só lembrando aquele Super Mega Power Blaster inscrito, já vi que aquele like no começo do vídeo, se não é inscrito Galera, clica no botãozinho aí, se inscreve para dar aquela força para o canal E se já é inscrito, pega o link dos vídeos aí galera, vai lá no seu Facebook, vai lá no seu Instagram Vai lá no seu grupo do WhatsApp, na rede social que você tiver, cola lá e pede para os amigos se inscrever Para dar aquela força aí para o canal, que ajuda muito, vocês não sabem o quanto E lembrando que quando a gente atingir a marca de 2 mil seguidores no Instagram e 2 mil seguidores na página do Facebook Eu vou fazer um super sorteio de algo bem legal para vocês E na descrição desse vídeo vocês vão encontrar também o link do grupo do WhatsApp, beleza? Então sem mais de longa, vamos lá Vamos finalmente para o décimo terceiro jogo dessa terceira temporada do Duelo dos Inscritos E vamos ver quem vai jogar hoje, só vamos! E hoje a gente vai jogar aqui com o time da escrita Iara V E o nome desse time aqui é RaymoLegende E ela vem com Gorotamano no gol, velho Ele é do Inazuma clássico, só que ele não apareceu no anime Ele só apareceu nos mangás do Inazuma E na defesa vem com Edgar, Kazemaru, Fubuki e Fidel No meio de campo vem com Goenji, Kido e Endo E no ataque Gazel, Afrodi e Burn Então esse aqui é o RaymoLegende da escrita Iara V Então vamos ver contra quem ela vai jogar E ela vai jogar contra... Neil Alingakui do escrito J.D. Santana E ele vem com a Aki no gol Ele vem também com Kabayama, Domo, Fubuki e Kazemaru na defesa E no meio de campo vem com... É... Vem com... Nossa, agora eu me atrapalhei todo Vem com Gazel, Burn e Hiroto E no ataque Bameu, Afrodi e Goenji Então esse aqui é o Neil Alingakui do J.D. Santana O time dele também tá muito bom Se vocês perceberam, os dois times tem os três aqui, né velho O Burn, Afrodi e o Gazel Então, né, vamos lá Boa sorte para os dois times Espero que seja um jogaço Como tá sendo essa terceira temporada E sem mais delongas, já vamos lá, galera Vamos colocar tudo aleatório, como sempre E vamos direto para a partida de hoje Não esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante Pede pros amigos se inscreverem aí Que ajuda muito mesmo Principalmente nesses tempos que o YouTube tá complicado, velho Então peço a ajuda de vocês E vamos lá E vamos fazer a bola rolar Só vamos Beleza, já começou aqui Já vamos fazer a bola rolar, velho E eu já toquei errado, né, que legal Beleza Vamos Goenji, vamos Goenji Toca a bola pro Fubuki O Fubuki é um na troca de passe lindo Só que não Beleza Beleza Olé E já vamos partir pro ataque com o Kido E o Kido já tenta carregar o seu chute Será, será E já vamos Inazuma Break E já vamos ver Inazuma Break tá meio longe, mas Mão Invencível versus Inazuma Break Quem vai se dar melhor E aí É Gol E abre o placar Um para o Rainbow Legend Zero para a Nioh Ali Gakui Aos três do primeiro tempo, velho Já começando com o super chute Já vou pra cima, né Já vou pra cima Vai, vai, carrega, carrega Vai, vai Ai, velho Demorou, demorou, demorou Vamos, vamos, vamos Dá pra alguém chegar junto dele Pelo amor de Deus Ih, deu ruim Vem da Val de Fogo Vamos usar level três, né, velho É Gol E não segura Um para o New Ali Gakui Um para o Rainbow Legend End, não segurou Empata a partida Com essa super técnica Vamos lá, vamos lá Vai ficar assim não, velho Vai ficar assim não Vou pra cima Boa Endo Vamos Endo Vamos tentar carregar nosso chute Endo Olé Eu já dou no meio Porque comigo é assim, velho Ai Era Boa Fubuki Fubuki salvou a gente aqui, velho Snow Endo Boa, boa Vamos Endo Vamos Endo Ai, ai Sai de perto da Frodita Sai de perto da Frodita E a gente vai partir pro ataque de novo, velho Vamos pro ataque de novo Vamos Go Endo Vamos Fubuki Vamos A Terra Essa super técnica poderosa A Terra versus Mão Invencível Nogueza Rando E... E é gol E passa a frente novamente Dois para o Rainbow Legend Um para New Alien Gakui Dois a um Três gols com menos de... Dez minutos do primeiro tempo Velho Esse jogo promete Eu vou dar no meio aqui Porque eu posso, né, velho Alguém dá no meio dele Pelo amor de Deus Mano, alguém Velho, não Ah, mano Agora deu ruim, velho Ruptura do caos E lá vem a ruptura do caos Vamos, vamos, Gorota, mano Mão das almas Tanashisa Hada Gol E é toma lá da cá É um gol aí Outa aqui, velho Dois para New Ali Gakui Dois para o Rainbow Legend Empatadíssima Quatro gols com menos de dez minutos do primeiro tempo Você é louco, bichão Você é louco Vamos, Kazemaru Vamos, Kazemaru Vamos mostrar nosso poder, Kazemaru Furacão Raiken Vamos do Furacão Essa técnica dele com o Fubuka é muito legal, velho Mão invencível versus o Furacão Quem vai se dar melhor, galera? Deixa aí nos comentários o que vocês acham Defende Ia, que defende o chute combinado, velho Vamos, vamos, vamos Quem tá, quem tá Aqui, ó Boa, hein, do Boa Ai, mal, hein Boa, Kido E vamos de novo, velho Ai, não, não Mano, apertei sem querer aqui pra ele voltar, exceto Dá no meio Cadê Fubuki? Vai, Fubuki Boa, recuperei Recuperei a bagaça E eu vou pro ataque de novo Ai, ai, ai Ele vai chegar primeiro com a gente Hum, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Vamos, ninguém Ah, ele também tá sem TP Não vai conseguir citar, não Pra mim é ótimo Vamos, Fidio Vamos, Fidio Vamos, Fidio Vamos, Fidio Eita, deu ruim Vamos indo Toca pro Fidio Olé Boa Espada de Odin Odin Sudo Odin Sudo Espada de Odin Versus Mão Invencível E vamos ver quem vai se dar melhor nessa E é gol E passa a frente no placar novamente 3 para o Remo Legendes da Yara V 2 para a Niu Alega Kui do J.D. Santana Ai, velho Eu denomei no carinha do meu próprio time É mesmo? É isso mesmo? Boa Tá em casa, tá em casa Aí, apertei errado Boa Vamos, Gwyn Ai, ai A gente ia, né, Gwyn A gente ia, né A gente vai, velho Deu no meio de 2, mano Tá tirando Vamos, Gazel Vamos Impacto Glacial Impacto Glacial Versus Mão Vai, vai, vai Invencível Defendeu, mano É só Ah, que defendeu Nosso chute, mano Vamos, vamos Dá no meio Aê Dá no meio Ai, dá Mano Boa Ai, caramba Vou disputar Ai, apertei Botou atrasado E o Domo Passou da gente Vai, dá no meio Vai, Fubuki Dá pra alguém pegar ele Pelo amor de Deus Tá difícil as coisas aqui Ó, deu ruim Chuva mortífera Mano Mano, essa técnica Eu acho muito legal, velho Chuva mortífera Versus Mão das almas Ah, defendeu, hein, parça Finalmente defendeu uma, hein, meu amigo Ai, caramba O que o Kabeiyama Tá fazendo ali, mano Atlantis War Mano, o que ele tá fazendo No ataque, velho Ele derrubou todo mundo Do meu time, mano Isso é louco Agora vai Ai, toca, toca Vamos edgar Vamos edgar Excalibur Vamos meter um Excalibur E aí, goleirão Ih, velho O Hiroto vai diminuir Meteoro cortante Diminuiu a potência do meu chute, velho Mãos invencíveis Defendeu O Hiroto ajudou bastante também ali, né Ah, é que eu vi, eu vi, eu vi Ikuyo Yooshi Dá no meio Aê, parça Vai, vai, vai Carrega o chute Vai, vai Ai, caramba Vamos, vamos Dá no meio Dá no meio Ai Vai, vai, vai Você consegue Vai, vai, vai Aê, Kazemaru Boa, Kazemaru Jutsu os clones das sombras Vamos 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 Mostrar que você Também é Bom no Ataque Golpe Megaton Gigaton Headon Gigaton Headon Yayaque Qual é Que vai Ser Ih Punho Da Justiça Seguirão Defendeu Velho Caramba Aí Olha o Cara Vai Ganha Do Goenge Goenge Furacão De Fogo Velho Já que ele Usou Furacão De Fogo Vou Usar Level 2 Mão Demoníaca Caramba Tá treta Aqui Esse Magic Nosso Aqui Ai Eu já tinha apertado O botão Velho Não era bem Isso que eu queria Fazer Vai 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 Dá No Me Dá No Me Mano Ninguém Tá com TP Cheio Velho Furacão De Fogo Irmão Das Almas Verses Furacão De Fogo Quem Vocês Acha Que Vai Se Dar Melhor Gol Empata A Partida Empatou Esse Jogo Tá Muito Treta Velho Empata Empata Para Raimon Legend Três Para Niwari Gakui Velho Três Três Eita Aos Vinte Nove Do Primeiro Tempo Velho Ai Boa 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 Não Sai Daqui Filha Da Mãe Lateral Toca Toca Fubuki Ai Boa Fui Vamos Fubuki Haha Fogo Cruzado Cross Fighter Vão Invencível Versus Cross Fire Quem vai Te dar Melhor Velho E é Gol É Toma Ladaka Aqui Velho Quatro Para Raimon Legend Da Yara V Três Para Niwari Gakui Do JD Santana Quatro Três Falta Menos De Trinta Segundos Para Acabar O Primeiro Tempo Menos 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 De Trinta Segundo Ai Caramba Confundi Eu Pensei Que Ele Que Tava Com a Bola Vai Boa Indo Boa Indo Vamos Indo Beleza Vou Mostrar Nosso Poder Vem 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 Ai Acabou Acabou E Acabou Primeiro Tempo Jogo Disputado Esse Jogo Bem Trocado Velho Quatro Para Raimon Legends Da Escrita Yara V Três Para Niwari Gakui Do Escrita JD Santana E Sem Mais Delongas Já Vamos Partir Para O Segundo Tempo Desse Jogaço Jogaço De Sete Gols Até Agora Velho É Toma Lá Da Cara O Jogo Aqui Tá Difícil Mano Vamos Lá Boa Já Peguei Ah Velho Devolvi Eu Peguei Devolvi Vai Vai Fubuki Kazemaru É Contigo Kazemaru Não Ele Não Vai Chutar Velho Ruptura Celestial Ruptura Celestial Na Um Bichão Do Yu-Gi-Oh Né Velho Tanashita Arrando Chegou E Não Segura E A Mão Das Almas Não Segura Mano Vocês Já prestaram Atenção 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 No 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 Segunda No 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 ataque Seguinte Os caras Já conseguem Empatar Velho Tá Treta Mano 4 Para Niwale Niwale Gakui Do J De Santana 4 Para Raymo Legentes Da Yara V E Eu Vou Para Atenção De Novo E Agora Eu Vou Tentar De Novo Vou Tentar O Vendaval De Fogo Velho Vendaval De Fogo E O Domo Vai Diminuir O Meu Chute Velho Furacão Inverso E Ele Usa O Furacão Inverso E Ela Vem Com Mãos Invencíveis Defendeu Velho Que ajuda Do Domo Tem Que agradecer O Domo Agora Do No 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 Ai Caramba Vai 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 Dá Pra alguém Com Tem Impacto Glacial Na Cara Do Gorota Mano Velho Mano Vou Ter Que Usar Level 3 Velho Não É Possível Mão Das Almas Tanashiza Hando É Gol Não Sigo Mão A Mão Das Almas É Muito Mano A Mão Das Almas Minha Mão Ômega Mano É Muito Fraca Nesse Jogo Velho É Uma Das Técnicas Mais Fortes E É Gol Velho E Vira A Partida Vira 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 5 Para New Aligakui Do JD Santana 4 Para Raymond Legendas Da Yara V Velho Caramba Os Caras Estão Abusados Velho Viraram A Partida Mas Mesmo Assim Eu Vou Para Pega Essa Lobo Lendário Lobo Lindário Versus Mão Invencíveis Yaiyaki Mano Aqui no gol É mó da hora Velho Gostar Aqui no gol Defendeu Velho Caramba Ela defendeu Bichão Boa Toca pro Endo Toca pro Endo Não É pro Endo Boendo Vou mostrar Casio Também É Bonato Ai Não 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 Cabe Ama Atratiz Zora Boa Boa Mal 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 Boa Ah Eu já tinha apertado Boa Vamos Endo Vamos Endo Ainda dá Ainda dá Ainda dá Confia Agora Nossa Mano Tem 10 Cara Ali Dos dois Tim Boa Olé Ah Eu tô sem TP Já Agora Deu ruim Mas a gente Ainda tem outra Técnica Inazuma Break Aqui Velho Talvez A gente Consiga Se meu time Vim me ajudar Aqui A gente Consiga Boa Agora Muito louca Essa técnica Velho Inazuma Break E aí Vai conseguir Vai conseguir Fia Quero saber Ando Mano Como que ela Defendeu Velho Mentira Galera Que mentira Vocês podem ver Isso É impossível Ela ter Defendido Que mentira Como que ela Defendeu Velho Galera Tá roubada A Aki Deixa aí nos Comentários Tá roubada Ou não Tá Mano Porque ela Mano Não era Pra ela Defender Velho O Inazuma Break Mano Na boa Não era Velho Velho Agora eu fiquei Mano Todo jogo Tem uma cena Épica Né Velho Alguém Alguém faz Alguma coisa Diferente Velho Cê é louco Mano Como isso Velho Tô bravo Burn Versus Burn Ai Velho Brilho Atômico Tá longe O chute Velho Mano Mas todo jogo Tem uma coisa Diferente Velho O que um dos dois times fazem Mano Cê é doido Velho Pra mim Mano A Aki Tá roubada Nunca que a mão invencível Segura aquele chute Velho Boa Aki tá em casa Na boa Agora Agora forçou Velho Na boa Mano Vai Edgar Senta o poder Da Miss Calibu Escalibu Excalibu Senta todo o meu poder Mão invencível E é gol E não Segura o poder Devastador De Jigar Cinco Para o Rainbow Legend Cinco Para Niwale Gakui Aos quinze Do segundo tempo O jogo Tá empatadíssimo Velho Que jogo é esse Disputadíssimo E ninguém Segura o Goende Né Furacão De fogo Vai a Tornado Vai a Tornado Vou usar só Para o Procação Level 2 Né Velho Mão Demoníaca Rato Boa Defendemos Vamos Fidio Você já Provou Da Excalibu Agora você Vai provar Da Espada De Odin Odin Sudo E já Vamos emendar Aqui Velho Impacto Glacial Com Odin Sudo Espada De Gelo Acabamos De inventar Velho Espada De Gelo Mano É Espada De Odin Com Impacto Glacial Velho Espada De Gelo Mano Gostei Gostei E é gol E vira a partida Cai Espada De Gelo Sudo Brizado Seis Para Rainbow Legendes Da Yara V Cinco Para Niwaring Gakui Do JD Santana Deixa aí no comentário Se vocês gostaram Dessa Minha nova Técnica Minha nova Combinação Velho Não existe no jogo Mas eu fiz agora Por que? Porque eu sou fogo Velho Comigo é assim Toca Toca Para a Afrodite Ai o Afrodite Perdeu para a Afrodite Que já tentou dar um carrinho No outro Afrodite Que não conseguiu O Kido tenta O Endo tenta E não deu Ruptura do caos Mano É Mano É A gente faz um gol Os caras já vem com força total Fazer gol na gente Mano Que brincadeira é essa Velho Manda as almas Versus Ruptura do caos Tá um pouquinho mais longe O chute dele Talvez a gente consiga E É gol Não consegue Não Velho Seis Para Niwaring Gakui Do JD Santana Seis Para o Rainbow Legendes Da Yara V Mano Isso é louco Mano Pode ver Deixa nos comentários O que vocês estão achando Dessa disputa Aqui Mano É gol aqui Gol lá Mano A gente faz um gol aqui E eles fazem um gol lá Velho Isso é louco Vou ter que chutar Ruptura do caos Sinta meu poder Velho Sinta todo meu poder Mano Velho Que treta esse jogo Mano Muito disputado Doze gols Até agora Velho E É gol Sete Para o Rainbow Legendes Da Yara V Seis Para Niwaring Gakui Do JD Santana Aos Dezenove Do segundo tempo Tem jogo Pra caramba Pela frente ainda Velho Cê é doido Mano Vai Kido Vai Fubuki Boa Cê é louco Mano Que jogo danado Velho Olé Ai Velho Olé Nada Boa Ah Velho Eu não acredito Que eu já tinha apertado O botão Carrega Ah Ctp Né O Exceto Ela defende tudo Mano Eu queria que desse um rebote aqui no carinha dos meus Velho Aí ele ia ver Mano Tá fazendo de bobo Velho Vai 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 Afrodir Ah velho Ah mas tá longe Velho Lúbo lendário Chute tá longe Muito longe Não Não é possível Velho Eu vou usar até um level 2 aqui Que não é possível Velho Tá antes do meio de campo Mano Vão demoníaca É gol Que mentira Velho Tá antes do meio de campo Mano Velho Mano Mano Muito mentira Mano Antes do meio de campo Velho Para mano Olha isso Velho Empata a partida Eu tô falando pra vocês que tá treta É lá e cá Mano Cê é doido Mano Na boa Velho Sete para o New Aligaku E sete para o Rainbow Legends Velho Mano Na boa É cada coisa Mano É na boa É cada coisa Que eu vou falar pra vocês Velho Eu vou partir com o ataque Com o Goenge Mano Vamos Goenge Faz alguma coisa Que até agora nada Né meu parceiro Fogo máximo Velho Que jogo disputado Mano Eu só tenho que falar Uma coisa pra vocês Parabéns Para esses dois times Velho Que tá muito disputado Mano Tá muito disputado Mesmo Os dois times É muito bom Velho E é gol E o Goenge Supera A técnica Da Aki Velho Oito Para o Rainbow Legends Da Yara V Sete Para o New Aligaku E do J.D. Santana Aos vinte e cinco Do primeiro Aos vinte e quatro Do segundo tempo Velho Furacão de fogo Tá longe O chute Velho Tá longe Vou usar level dois Né mano Mão demoníaca Rando Defendemos Caramba velho Rebote a dos cara mesmo Vai indo Vai indo Vamos lá indo Vamos agora Nossa vez de ir pro ataque Vamos lá Vamos mostrar o poder Da terra Agora Ufa velho A terra E aí Ah que duvida Você defender Esse chute Velho Aí ela vai Defende Só bota Do jeito aqui né Mão invencível Versus a terra E é gol Finalmente abrimos Dois gols De vantagem Nove Para o Rainbow Legends Da Yara V Sete Para o New Aligaku E do J.D. Santana Velho Olha quantos gols Já saiu nesse jogo Isso é doido mano Toca Toca Vamos Kazemaru Vamos tentar o nosso Hurricane Furacão Agora Ah domo Vai diminuir a potência Do chute velho Vai chegar bem fraco Lá Mugenza Handle Defendeu 28 do segundo tempo Velho O jogo tá emocionante Mano Alguém Alguém vai Lá no meio Fubuki Você Mano Você era a única esperança Agora Fubuki 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 Ainda eu tenho level 3 Vamos lá Vamos lá Mão das almas Versus Uptura Silencial Tanachiza Randa É gol E não desiste De forma alguma E diminui A vantagem Nove Para Rainbow Legends Da Yara V Oito Para New Ali Gakui Do JD Santana Time É guerreiro Não desiste Velho Você é louco Mano Você é doido Que jogão Velho Rapaz Vamos 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 Caramba Vai Vai Boa Toca 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 Ai Vou ter que chutar Golpe Gigaton E ai Yaki Punho Da justiça Chega Não Defendeu Velho Olha só Rapaz Dá no meio Vai Vai Tem ninguém Você não vai chutar Velho Vai chutar sim Queda Celestial Caramba Mano Meteu uma queda Celestial Na gente Velho É isso mesmo Vamos 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 Goleirão Defende Goleirão Vai Vai Mão Das Almas Versus Queda Celestial É Gol Empata Partida Faltando menos De 30 Segundo Para acabar O jogo 9 Para Nio Aligaku E 9 Para O Irmão Legend Velho Mano Falta Menos De 30 Segundo Para acabar Essa Partida Velho Vocês sabem O que é Isso Mano E Acaba O jogo E Vamos Para Prorrogação Velho Você é doido Que jogão Mano Que jogão Velho Só jogão Essa terceira temporada Velho 9 Para Nio Aligakui Do J.D. Santana 9 Para Rainbow Legends Da Yara V Velho Você é doido Mano Já vamos Para a prorrogação Porque Rapaz O jogo Está pegando Fogo Mano Deixa aí nos comentários Que vocês estão achando Dessa partida Velho Que jogão É esse Que jogão É esse Velho Já vamos Partir para Ataque Mano Já vou Partir para Ataque Sinta o poder Do meu Impacto Glacial Caramba Galerinha Que treta Impacto Glacial Versus Mão Invenção Defendeu Mano Caramba Velho Dá para Alguém Pegar Mano Na boa Ele é Gordão Pega ele Velho Inazuma Velho Mano Eu não vou Arriscar Não Eu vou Usar Level 3 Eu não Vou Arriscar Não Porque Sei lá É Melhor Nem Arriscar Porque Do jeito Que Estão As Coisas Aqui Vamos Fubuki A gente Ia Para o Fubuki Vamos Afrodir Pega 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 Essa Deu Deu Mão Chute Mano Vai 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 Fubuki Vai Fubuki Você Consegue Fubuki Não Consegue É Rupitura Celestial Aqui Rupitura Celestial Lá Velho Tá Disputa Rupitura Celestial Versus Rupitura Celestial Vamos Vamos Mão Das Almas Eu Confio Mano Vamos Gorota Mano É Gol Não Segura Vira Partida 10 Para Niu Aligaku E Do J.D. Santana 9 Para Remol Legentes Da Yara V Velho Essa Prorrogação Tá Pegando Fogo Você é Louco Mano Você é Doido Caramba Que treta Essa Partida Joe Vamos Em busca Da Nossa Técnica De Novo Velho Vamos Ver Se Ele Vai Defender Mano Não É Possível Na Boa Pega Essa Goleirana Inazuma Break Mano Não Não Possível Dar Aqui Defender Ah Não Vai Não Mão Fantasma É Gol Empata Tudo De Novo 10 Para Raymond Legend 10 Para Niwale Gakui Velho Você é louco Mano Que jogaço Velho 20 gols Nessa partida E tamo na Prorrogação Primeiro tempo Da prorrogação Velho Eu dou No meio Eu dou No meio Ah Eu já tinha Apertado O botão Boa 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 É É É Tocar Vai 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 Você consegue Vai 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 Chuva Mortífera Velho Tô Sem TP Velho Chegou a virada Chegou a virada 11 Para Niwale Gakui Do JD Santana 10 Para Raymond Legend Da Yara V Mano Você é doido Bichão Vamos com o Brilho Atômico Agora Velho Brilho Atômico Caramba Galera Que jogão Velho Deixem nos comentários Que vocês estão gostando Dessa partida Dessa terceira temporada Do Delos Se inscreve Compartilha Galera Pede para os amigos Se inscrever Para dar aquela força Assista aos vídeos Mais antigos E gol E deixa tudo empatado De novo 11 Para Raymond Legend 11 Para Niwale Gakui Assista O décimo Segundo jogo O décimo Primeiro Nono O décimo Todos Velho Essa terceira temporada Façam maratona Da terceira temporada Que vale a pena Velho Maratona Essa terceira temporada Que tá muito legal Vamos 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 Pega essa Goleirão Impacto Glacial Ihhh Defendeu Mano Caramba Velho 10 minutos Do primeiro tempo Da prorrogação Velho 10 minutos Vamos 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 Ah velho Ninguém pega a bola Do cara não É Vai Quido Vai Cazê Ah Lobo lendário Velho Eu só tenho Mão Fantasma Eu só tenho TP pra Mão Fantasma E é Gol E passa A frente Novamente 12 para New Aligakui 11 para Remo Legend 12 a 11 Velho Não acaba não De fazer gol Não para Esse jogo Não para De sair gol Não Você é louco Velho Vamos Indo Vamos Indo Aê Pega Essa A terra E aí Aki Mão Invencíveis É gol 12 a 12 Empatadíssimo De novo Mano 24 gols Só nessa partida 24 gols Só nessa partida E estamos na prorrogação Primeiro tempo da prorrogação Ainda tem mais o segundo tempo da prorrogação Todinho Ai caramba O Pitura Celestial Break Defendeu velho Olha só Caramba Mano Vai Boa Vamos Kazemaru Vamos Mostrar o nosso Hurricane Cadê Cadê o Fubuki Ah velho Fubuki Você demorou para aparecer Fubuki Vem Fubuki Você estava do meu lado Fubuki Você sumiu Fubuki 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 E acaba o primeiro tempo da prorrogação 12 a 12 Empatadíssimo Velho Você é doido Mano 12 a 12 Velho Que jogo disputado é esse Mano Vamos lá Para a última parte do jogo Segundo Tempo da prorrogação Isso se não empatar de novo E for para os pênaltis Porque vai saber Do jeito que estão as coisas aqui É a turma lá da cá Vamos ver Comecem Já comecei bem Ai caramba Ah velho Você está de brincadeira com o My Face Né mano Sorte que o Goende Só manda isso aí de longe Ele tem hélice de dinamite Só fica usando furacão de fogo Mano Level 2 Mão demoníaca O chute dele está bem longe Não é possível Né velho Ai sim Caramba Vai 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 Pega pega Ah Ruptura Celestial Mano O New Ale Gakui Está com tudo Nessa prorrogação Velho Está sempre ficando Na frente Acho que eu não vou conseguir Segurar esse chute Nossa tem mão fantasma Não vou nem usar então Não vou nem gastar o resto Do TP que eu tenho velho É gol 13 para o New Ale Gakui 12 para o Irmão Legend Que jogão disputadíssimo velho Mano Que jogo top velho Deixa nos comentários aí mano Deixa 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 Ah não 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 Goenge Roubou a bola do Goenge Vamos indo Vamos tentar nossa técnica de novo Velho Olé Deu uns dribles aqui Agora A terra E vamos tentar empatar essa partida Velho Porque está tenso Mano E a Aki vem com mão invencíveis E é gol Epa Está tudo de novo 13 a 13 Velho Mano De Deus Velho Que jogo top velho Que jogo top Mano Merece o like Merece os comentários Merece compartilhar Velho Clica aí Velho Dá uma força aí Compartilha Velho Que vai ajudar muito Vocês não sabem o quanto Eu vou partir com o brilho atômico Na verdade eu vou em busca do Vendaval de Fogo Velho Agora Vendaval de Fogo Vendaval de Fogo Vendaval de Fogo Versus Mãos Invencíveis E é gol E a gente vira a partida Finalmente 14 para o Remo Legend Da Yara V 13 para o New Aligaku E do JD Santana Que jogaça aos 5 Do segundo tempo da prorrogação Velho Ai eu já tinha apertado É Vamos Vamos Afrodir Vamos Afrodir Ai eles estão sem TP Né velho Vou ter que jutar Eles estão sem TP O Pitura Celestial Duvida velho Se você defender o meu chute Mano Rapaz Eu vou ficar muito pistola Mano Porque Além de ser uma Super técnica Level 3 Aí eu estou com Foguinho Velho Mano Ela defendeu Que mentira Esse foguinho Aumenta A potência Do nosso chute Ela ainda defendeu Na cara dela Foi uma técnica Uma super técnica Level 3 Mano Com foguinho Ativado E aí ela defendeu Velho Como isso Não Na boa Não insiste Tá roubada demais Deixa nos comentários Vocês acham que ela Mano Você acha que ela Ia ter poder suficiente Para defender Mano Na boa Vocês acham Eu acho que não Eu vou chutar Inazuma Inazuma Break Mano Se ela defender Meu chute Eu vou ficar Mais pistola Do que eu já estou Ela já causou Duas vezes Nessa partida Ela fez Dois milagres Nessa partida Já Só falta ela Fazer mais um Agora Mano Mais um Filho Que mentira Mano Eu estou inconformado Eu estou inconformado Deixa nos comentários Mano Ela não tem poder suficiente Para defender Isso aí Fogo máximo Mano Ela não tem poder suficiente Para defender Essa Vou usar level 3 Vou arriscar Mano Ela está causando Para o nosso time Deixa nos comentários A Aki está roubada Ou não está E defendemos aqui O chute do Goenge Mano A Aki está muito roubada Na boa Vai Kazemaru Boa Boa Kazemaru Ainda ganhamos aqui Do Afrodin Na disputa Jutsu Clone das sombras Vamos Fubuki Vamos tentar O nosso fogo cruzado Crossfire E o Goenge O Goenge está sem TP Então vamos ter que chutar Lobo lendário E já vamos Ai Meteoro cortante E o Hiro Tira a potência Do nosso chute Segui no Tekken Punho da Justiça E vai defender Com o Pinho da Justiça Velho de Deus Ah mano Ruptura Silencial Está longe Antes do meio de campo Velho Mano Ai do seu pistola Takahaki Velho Ela fez três defesas Impossível de defender Mano Dois Inazuma Break Mano E uma terra Velho Ih a gente está sem TP Velho Agora deu ruim de vez Agora deu ruim de vez É gol Empata tudo Velho 14 para New Aligakuy Do JD Santana 14 para Rainbow Legends Da Yara V Velho Mano Mano Eu só falo uma coisa Velho Só sei que eu não sei de nada Mano Esse jogo cada vez Me surpreende Mano Isso é louco Vou ter que chutar Domu não deixou a gente chutar Velho Mano Vamos Endo Vamos Endo Vamos Endo Eu confio Endo Eu confio que você consegue Endo Vamos Eu confio Endo Vamos time Vamos time Não vai não Não vai não Ninguém tem TP Para fazer mais nada Golpe Gigaton Mãos Invencível Velho Que treta Mano Tem que estar acabando a partida Velho Falta menos de um minuto Para acabar essa partida Ah que defendeu Falta menos de 30 segundos Para acabar a partida Não é menos de um minuto Galera É menos de 30 segundos Mano Vamos Mano Vai para os pênaltis Velho Só pode Do jeito que eu estou vendo Vai para os pênaltis Prone Juntos da sombra Mano Pode ser meu último ataque Velho Último lance da partida Mano Último lance Ufa Conseguimos Antes que o Domo Roubasse Cuptura Celestial Velho Literalmente Último lance Da partida Mano Se ela defender Vai para os pênaltis Cuptura Celestial Versus Mãos Invencíveis E É Gol E Marca O gol Da vitória Faltando 10 segundos Para acabar a partida 15 para o Hermolegentes Da Iara V 14 para a Nioh Aliga Cuido J.D. Santana Velho Acho que não vai dar tempo De mais nada Acho que não vai dar tempo Não Não é possível E acaba a partida E que jogo foi esse 15 a 14 Velho Mano Que jogo foi esse Galera Diz para mim aí nos comentários Me digam Resumam esse jogo Nos comentários Para mim Resumam esse jogo Nos comentários Que jogo disputadíssimo Que jogo treta Foi esse Que jogo Parabéns Os dois times Que jogo Os dois times Estão de parabéns Parabéns para o seu time J.D. Santana Seu Nio Aligakui Que está muito difícil Time muito top Muito guerreiro Mesmo E um parabéns Super especial Para você Iara V Com seu time Remolegentes Que conseguiu Se classificar Para a próxima fase Galera Deixa nos comentários Que vocês acharam Uma partida épica Como essa Merece o like Merece o compartilhamento Merece que vocês peçam Para os amigos Se inscrever no canal E dar aquela força E vamos encerrando Por aqui galera E vamos finalmente Chegar na palavra Secreta de hoje Vai ser A palavra vai ser Aki velho Nada mais Nada menos Que Aki velho Porque Aki Que causou nessa partida Velho Então O que é a palavra Secreta Cobra Games É a palavra secreta É o seguinte Todo final de jogo Eu digo uma palavra Secreta E vocês colocam Nos comentários Do vídeo Galera A palavra secreta De hoje É Aki Ou seja Para me saber Que você é aquele Super Mega Ultra Power Blaster Inscrito Que assiste o vídeo Do começo Ao fim Galera Se você assiste o vídeo Do começo Ao fim Você vai saber Que a palavra secreta É Aki E você vai chegar Nos comentários E vai colocar Aki Então quando eu for ler Os comentários Eu vou ver Quantos inscritos Super fodelásticos Assistem o vídeo Do começo Ao fim Porque todos Que assistirem Vão colocar A palavra Aki Beleza Então muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Que jogo Hein